Música A gente se deparou com um barco que a gente quer mostrar pra vocês. É um barco de pesca, mas ele não agrada só quem pesca, mas também quem acompanha. O barco é muito espaçoso, ele tem 66 pés, mas dá uma olhada. Ele é bastante grande pra um barco de 66 pés. Ele tem todo o acabamento nessa madeira mogne, que a gente chama, né? Mais brilhosa. Olha o detalhe dos bancos lá em cima. É surpreendente, o barco tá sendo bem visitado. Olha esse detalhe aqui, ó. Olha que legal. Olha o cuidado. É tudo produtos de excelência inox. O barco é bem bonito. Vamos lá conhecer? Música E olha o detalhe dessa cadeira de pesca. Olha só, isso aqui é cadeira pra rei de pescaria, gente. É tudo em madeira mogne, é tudo de inox. Então cabem bastante várias de pesca. Bom, e aqui na popa a gente vai ver o paiol. Então pegou o peixe, bota no paiol e olha esse detalhe aqui, ó. Aqui dentro tem um espaço onde passa a mangueira já pra fazer a lavação do peixe, inclusive do paiol. Então tudo muito bem organizado pra manter a embarcação sempre limpa, que é muito importante numa pescaria também. Como essa é a parte do barco que talvez mais fiquem os pescadores, aí não pode faltar, é as coisas geladas, né? Inclusive as suas bebidas. E olha aqui. Mas aqui são dois freezers, aqui tem gelo, freezer e lá do outro lado também tem, gente. Então olha só o tamanho da geladeira, o tamanho dos espaços. Então são, ó, aqui tem dois que a gente viu, três aqui. Aqui é pra guardar material de limpeza. Lá, ó, agora vocês já podem ver. Mais compartimentos. Então o que não falta aqui na polpa são geladeiras pra manter a bebida, pra manter a comida, o gelo dos pescadores. Aqui, ó, a gente já tem a grelha. Então pegou o peixe, né, já faz ele fresquinho, já põe aqui, come na hora. Tudo do bom e do melhor, que é o que o pescador gosta. Enquanto eu tô aqui falando do barco, o seu Spencer tá sentadinho ali. Mas a gente descobriu o segredo do seu Spencer. Dá uma olhada aqui. Esses furinhos que tem aqui, gente, ó, é o ar-condicionado que sai. Então ele não tá ali, assim, só porque ele tá observando a turma. É porque aqui é o lugar mais fresquinho da polpa. Então o seu Spencer não é bobo nem nada, gente. Bom, e a gente vai subir, mas antes quero mostrar o detalhe da escada. Isso aqui é fibra, gente, ó. Bonito ficou esse detalhe, mas eu vou lá. Bom, gente, aqui em cima é bastante alto, mas dá pra pescar. Presta atenção aqui, ó, nessas poltronas muito confortáveis, lindas, por sinal. As varas já ficam aqui, logo atrás. Tudo de ponta, o material fora aqui, ó. Muito confortável pros acompanhantes, pra dar aquela descansada enquanto o peixe não vem. Então olha o detalhe. Pegou o peixe, aqui, ó, já é refrigerado, todo de inox. Fica logo abaixo do assento daquele tão confortável, ó. Fechou os dois lados, tá bom? Refrigerados iguais. Então o peixe fica fresquinho e você só vai desfrutar. Aqui também, ó. Uma geladeirazinha também. Aqui já tem uma aguinha sendo refrescada. E desse lado, o mesmo processo. É isso aí. Ó, ele vai mostrar pra gente. Ah, muitas varas de pesca. E realmente, a gente não tem, às vezes, onde guardar. Então você pode deixar no seu próprio barco elas todas certinhas, que é um material muito caro pra ficar jogado, né, gente? Então quem senta aqui é o cara que realmente vai conseguir colocar o barco no lugar aonde estão os peixes. Aí quando você pensa que acabou, ele mostra o teto. Olha o tamanho disso daqui. Pra passar a linha aqui, né, e já sai aqui por dentro, gente. Olha só, tá vendo? Vai direto pra cima. Bom, isso aqui eu não sei que peixe que eles pegam, mas espero que não seja tubarão, né? Porque olha a grossura disso daqui. O tamanho dessa carretilha. Então tudo automático. Bom, aqui a pescaria é boa, né? Tudo automático. O cara bota o barco lá, já sabe que tem. Muita tecnologia num barco. Vamos lá embaixo. Bom, agora ele abriu aqui, ó, um buraco e nós vamos lá ver o que que tem lá embaixo. Bom, e aqui é a casa de máquinas. E olha o detalhe. Antes de você entrar na casa de máquinas, o aparelho, o equipamento de EPI tá aqui. Então, o barco, ele foi pensado até na segurança de quem trabalha no barco, né? Então tá aqui, ó, dos dois lados, o equipamento de EPI pra poder entrar na embarcação e fazer a manutenção. É uma boa ideia, viu? Ó, eles botaram um carpete pra que a gente continue mantendo a conservação. Mas olha o tamanho dos motores. Aqui tem um vento, aqui. Bom, então já estamos na parte de dentro da embarcação. Então, ó, vejam bem, a gente falou da madeira. Então, muito confortável aqui dentro. E ela vai mostrar pra gente aqui, ó, todas as praticidades dentro da embarcação. Então, quando a gente fala de pescaria, a gente fala de muito material, muito. E olha aqui, é o que tem dentro do barco. E tem espaço pra isso que é o melhor. Todos os espaços da embarcação são muito bem aproveitados, né? Então, aqui embaixo desses estofados, todos têm lugar pra guardar os materiais ou algum outro produto. Quando a gente vê uma sala de estar, a gente lembra da TV. Então, esse barco, ele tem uma opção a mais. Além dessa TV aqui, que dá pra quem está sentado nas mesas de lá, a gente tem uma televisão aqui também, gente. Ó, esse balcão lindo, ele não é só pra decoração. Aqui de dentro, é porque tem as revistas, sai uma outra TV. Que aí sim é pra quem usufrui essa sala espetacular. Bom, a cozinha é o lugar mais gostoso que tem numa embarcação, né? Então, vejam bem aqui, ó. Aqui é uma geladeira. Tá bem cheia e bem gostosa, por sinal. Né? Então, olha só. Aqui tem uma cuba grande. Lembra muito a nossa casa, né? Muitos armários. Então, apesar de lembrar a nossa casa, isso é um barco, gente. Então, ele tem todas as funcionalidades de um barco, no qual eu admiro muito. Aqui, ó. Você aperta, trava, né? Ó, aqui e puxa. Ó. E aí você tem um armário. Então, isso é que é barco, né? Não é ter aquelas maçanetas onde as pessoas podem se machucar. Isso é muito complicado. E aqui, ó. Da mesma forma as gavetas. Você põe o que você quer, mas você fecha com segurança, ó. Travou. Agora vamos conhecer lá embaixo os quartos. Então, aqui tem quatro quartos. Vejam, ó. Dormem, né? Pernoitam bastante pessoas aqui. Aqui tem um camarote de casal. É uma suíte com TV. Gente, esses armários são lindos. Com todas as maçanetas especiais de barco, como a gente já tinha mostrado. Uma gaiuta. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem mais um casal. Olha esse banheiro que espaçoso. Aqui é onde é a ducha, gente. Ó, o vidro. Mogdonal, a vida no barco. Então, gostou do barco? Você que é pescador, olha, eu adorei. E olha que eu não sou de pescaria, mas tô gostando do fato de acompanhar. Tá aí, ó. É um bom barco pra quem também vai acompanhar uma boa pescaria. É um bom barco pra quem também vai acompanhar uma boa pescaria. Tchau, tchau